O Portal Guia Me está na Expo Evangélica 2019 e estamos aqui com a B1 Music. Provavelmente você já deve ter visto algumas das canções deles no YouTube. Estou aqui com a Rai, com o PG, com o Dom e o Moraes. É um prazer estar aqui com vocês. E é a primeira vez em Fortaleza, primeira vez na Expo Evangélica. Como que é essa experiência para vocês? Ah, legal. Cara, é a primeira vez do B1 aqui em Fortaleza. Cara, não é a minha primeira vez aqui. Eu amo essa cidade. Eu acho que é uma cidade maravilhosa, uma cidade muito quente. A gente já foi muito bem recebido. E a gente está muito feliz de estar aqui, cara. A gente espera muito voltar várias vezes. E a experiência está sendo ótima. E para quem não conhece a história de vocês, vocês fazem parte de que igreja? Como que vocês surgiram? Como vocês se tornaram realmente essa banda que hoje conquistou muitos através da internet? Então, nós somos o Ministério de Louvor da Juventude da nossa igreja. Nós somos lá da igreja Batista Atitude, lá na Barra da Tijuca, no Rio. E há muito tempo Deus tinha colocado no coração dos nossos líderes, do nosso pastor, que ia vir o momento de a gente gravar um álbum com nossas canções. E Deus estava nos dando letras, melodias e tal. E quando foi o momento, a gente só gravou essas coisas e tudo começou a acontecer assim. Foi assim, foi muito inesperado para a gente, sabe? A gente não esperava que fosse tomar essas proporções, mas nós criamos que foi realmente do propósito de Deus, sabe? Era algo que estava no coração de Deus primeiro, antes de estar nos nossos. Como foi para vocês ver realmente a proporção que tomou, né? Vocês esperavam, vocês trabalhavam para isso ou foi realmente uma surpresa? Não, na verdade é o que o PG falou, né? A gente, essas canções nasceram nos cultos que a gente realiza lá no Rio. E a gente não tinha a menor pretensão disso tudo, a gente não tinha a menor noção de que isso ia acontecer. Na verdade, se fosse combinado não daria tão certo assim, né? E Deus tem sido muito bom com a gente. Na verdade, o que impulsiona a gente é os testemunhos que a gente escuta, onde a gente tem a oportunidade de conhecer a galera, saber que uma das músicas tem tocado, tem tirado a galera da depressão. Enfim, isso é o combustível para a gente. E qual é a principal responsabilidade que vocês enxergam nesse novo encargo que Deus deu para vocês, né? De estarem à frente de uma nova geração, sendo voz de Deus para essas pessoas. Como vocês encaram essa nova fase no ministério de vocês? Então, é uma responsabilidade muito grande, muito grande, porque a gente entende que o que a gente faz não é levar o nosso nome para as pessoas, né? Ou levar o nome de Jesus para as pessoas. E saber dividir isso e saber até passar isso é difícil. Porque não é sobre o B1 Music. O B1 Music é só uma ferramenta que o Espírito Santo tem usado, mas não é sobre levar o nosso nome, mas sim sobre levar o nome de Jesus. Então, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem de ser referência, sabe? De ser referência de Jesus, não referência de nós mesmos. Mas é uma honra viver isso. É uma honra poder levar Jesus para as pessoas através daquilo que Ele tem colocado no nosso coração, que são as canções. E para vocês, acima de tudo, o que é uma vida de adoração? Muito além daquele momento do culto, do momento do louvor da igreja. Cara, uma vida de adoração é ser fiel ao que a Palavra de Deus diz, sabe? Eu acho que a gente vive um momento onde a gente tem até parado para ser um pouco menos sensitivo, para ser um pouco mais na Palavra mesmo. Para a gente se voltar para a Palavra, para a gente ler mais a Palavra, porque eu acho que tudo que Deus fala está ali, sabe? Eu acho que hoje a gente vive uma geração que é muito sensitiva, sabe? E eles precisam, tipo, de músicas do momento, de sensações do momento, de coisas do momento para se sentir meio que bem com Deus. E, na real, não é nada disso, sabe? É só você voltar para a Palavra, ler a Bíblia. E eu acho que o Bíblia tem muito esse apelo, sabe? Essas músicas têm histórias bíblicas nela. Por exemplo, João 1 é uma delas, que conta quase o capítulo inteiro ali. E a gente tem sempre voltado, cara, tudo que o Bíblia faz é uma criatividade que vem direto de Deus. Então, eu acho que essa responsabilidade com a adoração com a gente, essa é a forma que a gente representa essa responsabilidade, sabe? Sendo fiel ao que Deus dá para a gente, sabe? Sem mudar A, sem mudar B. Se Deus falou que na música vai ser falado aquela vírgula, a gente vai fazer aquela vírgula. Então, é mais ou menos isso que a gente tem feito. E o que vocês trazem aí de novidade? Quais são os próximos projetos da B1? Então, os próximos projetos do B1 vão ser o seguinte. Nós lançamos no ano passado, em novembro, um álbum de estúdio com 14 faixas, né? A gente refez três das nossas músicas mais tocadas, Cercado de Glória, Tativo Contrário e Valor, e lançamos outras faixas inéditas. Só que o que acontece? A gente tem um congresso na nossa igreja que se chama B1 Conference. Abre parênteses, Revolution, fecha parênteses. E nessa conferência a gente gravou ao vivo sete faixas inéditas. E aí a gente está lançando. Agora, acho que quinzenalmente a gente vai começar a lançar todas essas faixas. A gente lançou agora, tem uma semana Esplêndido do Amor, que é a faixa de trabalho do último álbum. E agora a gente vai começar a lançar as outras. A gente está bem empolgado, a gente deseja muito que você vá no YouTube agora, digite B1 Music lá, B-E-O-N-E-M-U-S-I-C, B1 Music. E cara, esmaga o play lá e tamo junto.